O dia vem nascendo, o sonho acabou A banda Planeta Calixto já se encontra aqui nos estúdios da Lafance O dia vem nascendo, o sonho acabou São coisas que eu só faço com você Me entregar e me prender Isso eu só faço com você Planeta Calixto O dia vem nascendo, o sonho acabou Meu Deus, quanta loucura eu sinto em seu prazer São pingos de aventura que eu só faço com você Dormir e amar, querer te dar, beijar e viver São coisas que eu só faço com você Me entregar e me prender Coisas que eu só faço com você É show! Se vejo a lua cheia, eu só penso em teu olhar Se fico com as estrelas, é querendo te encontrar Pedal na Planeta Todo mundo pode ver Mergulho em seu sorriso Tenho sempre mil loucuras pra viver Só com você Dormir e amar, querer te dar, beijar e viver São coisas que eu só faço com você Me entregar e me prender Isso eu só faço com você Dormir e amar, querer te dar, beijar e viver São coisas que eu só faço com você Me entregar e me prender Isso eu só faço com você O Planeta começou mais fácil do que o Cavaleiros, né? Ele já começou com a estrutura de banda grande Isso foi muito importante Porque ele conquistou um público com muita rapidez E aí ela teve a oportunidade de gravar um DVD junto com o Cavaleiros E as ideias do Planeta foram surgindo em comum acordo, né? E teve aquele toque feminino Aí já não era só Alex, sozinho Tinha minha irmã, que era sócia Fanny, que é o outro sócio da banda E eu acho que isso também contribuiu muito Esse toque feminino também contribuiu muito Para que a banda tivesse um desenvolvimento tão rápido Eu acho que a gente teve muita sorte Por ter conseguido músicos experientes Então isso facilitou A banda nasceu já com pessoas maravilhosas Pessoas que sabiam tocar muito bem Que tinham estrada muito boa O Planeta tem quatro vocalistas excelentes Um balé lindo Então tudo contribuiu Desde a produção, a parte técnica Aos músicos, aos cantores, ao balé Então o fã recebeu isso muito bem João Pessoa e a gente ficou muito feliz 200 mil pessoas lá na Ola, no Busto Tamandaré É isso, Pedala Planeta Pedala! Tchau!